Se vocês não tem razão pra ficar na rua, por favor, entre! A porta vai encerrada! Calma, minha senhora, calma! Eu não estou entendendo! Manda-las cobrir os olhos! Atenção, os olhos! Coupe-te os olhos! Coupe-te a parede d'água, aviso na direção de Nova York! Coupe-te a parede d'água, aviso na direção de Nova York! Laura! Laura! Sil! 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 Você está fazendo isso! Laura, vem logo! Vem! Vem! Sil! 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 Vem! Sil! 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 Sil!